Olá, eu sou o Marconi Neves, eu sou treinador de levantamento de peso há 28 anos, sou especialista em metodologia de levantamento de peso pela Universidade de Cuba e coordenei, fui chefe de delegação da seleção brasileira em 2002, coordenei os Jogos Pan-americanos de 2007 e também os Jogos Olímpicos de 2016 e vem trazer para você os segredos de todos os atletas olímpicos para você aplicar na sua modalidade, como você fazer essa adaptação para que você atinja alta performance no crossfit, vem comigo. Então, vou contar para vocês um caso de um aluno meu, de um atleta meu, que iniciou o treinamento comigo, mas não quis seguir exatamente a sequência de como é o aprendizado de levantamento de peso e como se aplica as cargas da forma corretamente. Ele seguiu a metodologia dele, ele seguiu outras formas, fez musculação, fez outras modalidades e depois de um ano ele me procurou que as marcas deles não estavam aumentando. O que eu fiz? Apresentei para ele um diagnóstico exato de como você deve fazer para avaliar um atleta e logo em seguida esse diagnóstico me deu parâmetros para eu fazer um prognóstico preciso, assertivo e eficiente para que ele melhorasse 45kg de snatch em apenas 4 meses. Isso que eu fiz com o meu atleta, que eu chamo de diagnóstico, que envolve avaliação postural, que envolve análise de movimento biomecânico, que envolve avaliação profunda para você saber a biomecânica do erro, eu chamo de clínica de LPO Coaching. Agora, você que está treinando LPO há muito tempo e não está colhendo resultados, chegou a sua vez de fazer uma clínica de LPO comigo e melhorar nos seus treinamentos. Mas atenção, tenho que explicar algo muito importante. A clínica de LPO é para poucos alunos e alunas, porque o diagnóstico ele é individual. Temos apenas 15 vagas. Garanta seu ingresso agora mesmo, antes que acabe e você fique de fora. Então pessoal, espero vocês na clínica de LPO.